Meu nome é Tamis, eu sou da cidade de Anápolis, eu tenho 29 anos. Eu aprendi violino num projeto social aqui da minha cidade há alguns anos, eu comecei nova, comecei com 14 anos. Nesse tempo todo eu senti que eu não evoluí da forma que eu gostaria. E aí, entrando no YouTube para procurar algumas aulas, eu descobri o canal do Ricardo Sander, Dicas para Violinistas. Gostei muito da forma dele explicar, bem simples, objetivo, direto. Eu tenho gostado muito da dinâmica dele de aula. E aí, quando ele falou que ia lançar um curso de violino online, eu não pensei duas vezes. Não pensei que eu ia cair numa furada ou que eu ia perder dinheiro, não. Pelo contrário, eu estou amando as aulas, o custo-benefício é excelente, muito bom mesmo. As aulas são muito boas, são organizadas. Toda semana tem o vídeo lá que ele passa o exercício, você estuda. E conforme você vai adquirindo habilidades, você passa para novos exercícios, novas músicas. E eu tenho crescido bastante nesse tempo. Já tem uns dois anos, mais ou menos, que eu faço esse curso. E eu evoluí muito. Tanto que hoje, eu já estou dando aula através do curso que eu estou aprendendo. Eu assisto as aulas, aplico em mim mesmo. E quando eu aprendo essa nova habilidade, eu passo para os meus alunos também. E o resultado tem sido muito gratificante. Porque desde então, eu vi a melhora dos meus alunos. Com diferença de dois meses, os meus alunos estavam tocando super bem, coisa que antes eu não consegui. Então, eu recomendo o curso para todos que quiserem. É um curso excelente, de qualidade. É tudo certinho, vocês não vão cair furado. Então, eu recomendo o curso. Muito bom. E aí E aí E aí E aí Obrigado.